Mais de 400 mil mortes, 7 milhões de pessoas contaminadas. O mundo corre contra o tempo para encontrar a cura, ou pelo menos a imunização, para a Covid-19. Mais de 120 pesquisas de vacinas contra doenças estão em andamento atualmente. Uma dúzia delas já em fase de testes clínicos em seres humanos, que é quando se busca comprovar a segurança e a eficácia da vacina. É importante que a gente tenha alternativas, porque cada uma dessas diferentes estratégias vai produzir uma resposta em uma lógica diferenciada. Então, por isso que é importante a gente ter o maior número possível de estratégias sendo testadas. Michael Ryan, diretor executivo da Organização Mundial de Saúde, diz que encontrar rapidamente uma vacina contra a Covid-19 é um desafio bem grande, mas ele assegura que a OMS já tem a estrutura e os mecanismos para isso. A distribuição da vacina vai ser feita aproveitando a estrutura de colaboração que envolve os países membros, as organizações multilaterais e não governamentais, além da sociedade civil. Depois de ficar fora da aliança global criada pela Organização Mundial da Saúde para acelerar a descoberta da vacina, o Brasil recebeu nos últimos dias notícias animadoras sobre a sua participação. O Brasil tem capacidade de produção, aliás, não só de produção. O Brasil tem a capacidade de fazer pesquisas nessa área, como estamos fazendo e participando do desenvolvimento de vacinas. A Unifesp foi indicada, foi solicitada a participar deste estudo, que é um estudo global e é um esforço internacional para a obtenção da vacina o mais rápido possível, dentro do tempo da ciência e da segurança para aqueles que vão utilizá-la no futuro. Dois mil brasileiros serão voluntários nos testes mundiais para a vacina. Além disso, duas das nossas mais importantes instituições de pesquisa, a Fiocruz e o Instituto Butantan, devem participar da fabricação e distribuição de doses do imunizante. Ela está em estágio avançado, que significa fase 3, que é a fase em que pode ser aplicada com segurança para alguns grupos específicos de pessoas. Eles serão observados para verificarmos a eficácia da vacina. Essa parte do estudo deve levar os próximos meses, seis meses pelo menos, a um ano. Em um tempo recorde, quiçá teremos então uma vacina eficaz, que possa proteger a população e que possa ser produzida para ser administrada em larga escala. Os produtores atuais não têm capacidade de produção para todo mundo. Então, é importante multiplicar essas manufaturas por onde você tem capacidade de produção de vacinas. Então, o fato de que a gente já produz outras vacinas facilita e acelera o processo no caso de uma delas funcionar e para a gente poder produzir. Então, essas negociações estão muito intensas. O mesmo acordo, que envolve uma gigante mundial da indústria biofarmacêutica, destinou 750 milhões de dólares para fabricar e distribuir 300 milhões de doses da vacina a ser criada até o final do ano. Um outro acordo envolve a Índia e vai financiar um bilhão de doses para países de baixa e média renda. A entrada do Brasil nesse esforço mundial foi destacada por diversos senadores, como o presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Tratti. Ao se descobrir essa vacina, em o Brasil não estando nesse consórcio global, nós iríamos ficar lá para o final da fila. Quem sabe nem iremos participar desses testes e dessa descoberta. Isso foi superado, o Brasil está reinserido e ir na torcida para que, com os nossos competentes médicos e cientistas, a gente possa descobrir logo essa vacina do coronavírus. Não somente nós poderemos fazer parte do grupo de pesquisadores em busca da vacina e do tratamento, como poderemos ser beneficiados pela aquisição de um produto que venha a ser descoberto, sem a necessidade do pagamento de patentes, royalties, enfim, no esforço que é para efetivamente garantir acesso a todos, em todo o mundo a esse benefício tão crucial para a humanidade. A Aliança Global foi lançada pela OMS no final de maio com a adesão da União Europeia de países como a França, Alemanha, Itália e Espanha e de lideranças mundiais como o bilionário Bill Gates com o propósito de arrecadar pelo menos 8,5 bilhões de dólares para investir nessas pesquisas. Uma semana depois, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou a saída dos Estados Unidos da OMS. O presidente Jair Bolsonaro também disse que o Brasil avalia deixar a organização. Os dois países acusam a OMS de ser politicamente influenciada pela China, a quem responsabilizam pela pandemia. A China, aliás, não faz parte da Aliança Global e realiza suas pesquisas pela vacina individualmente. A OMS nega essas acusações e diz que trabalha para assegurar o acesso à vacina para todos os países. a OMS. E esse compromisso e lideranças também vai ser muito importante. Nós esperamos que quando o produto está disponível, ou quando o produto está pronto, quando o vacina está disponível, nós acredito que ele pode ser acessado por aqueles que precisam. a OMS. A OMS.